Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pão nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pão nas malditas Surfando lá no Elipa, tacando o pão nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pão nas malditas Surfando nos Mandela, tacando o pão nas malditas Surfando nos Mandela Surfando nos Mandela Só Matelão Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando pô na sua puta Surfando lá no Bega, tacando pô na sua puta Surfando lá no Elipa, tacando pô na sua puta Surfando lá no Bega, tacando pô na sua puta Surfando nos Mandela, tacando pô na sua puta Surfando nos Mandela Surfando nos Mandela DJ Digo Beach DJ Digo Beach